Olá pessoal, eu sou a Tê Castro. E no vídeo de hoje, a gente sabe que o nosso querido Silvio Santos faleceu. E assim é uma coisa muito triste, porque o Silvio Santos, eu não me vejo assim, vendo os domingos, sem aquela alegria, sem os programas dele, onde ele fazia alegria de várias gerações. E assim, é muito triste você saber, por mais que você saiba que ele estava doente, você vê todo o legado e o ícone que ele é. Não vai existir nunca um substituto pelo Silvio Santos. Por tudo que ele fez pela televisão brasileira, por todos os programas que ele trouxe, e principalmente por ele ser o pai das novelas mexicanas. Se não fosse o Silvio Santos, nós não teríamos novelas mexicanas, porque ele era um homem que estava além do seu tempo, ele era um visionário. e viu nas novelas mexicanas um êxito para o canal. E durante anos, o SBT apresentou as novelas mexicanas, o Chaves, e nós só. Hoje, eu posso ter esse canal e outros canais de novelas mexicanas que podem falar sobre novelas mexicanas. Tudo isso é graças ao Silvio Santos, um ícone que, além do seu tempo, estava muito além do seu tempo, enxergou em vários programas, na sua alegria de trazê-lo todos os domingos, e apostou nas novelas mexicanas. Que isso é muito bom a gente sempre ressaltar. Que além da alegria dos domingos, de tudo que ele criou na televisão, de ser o maior apresentador, o maior ícone, que eu acho que nunca vai ter outro igual, nós temos que lembrar sempre que as novelas mexicanas só existem graças ao nosso querido, inestimável Silvio Santos, que vai sempre ficar no nosso coração e na nossa mente. E eu agradeço muito ao Silvio Santos por todo o legado que ele deixou, e principalmente por tudo que ele fez e o amor que ele tinha pelas nossas novelas mexicanas. Então, o que eu posso dizer é Silvio Santos, vá com Deus e obrigada por tudo que você deixou para a gente. E todos os canais de novelas mexicanas têm que ser agradecidos ao pioneiro que trouxe as novelas mexicanas e acreditou em novelas mexicanas. Hoje é muito fácil todo mundo colocar em querer botar novela mexicana. Vai trazer a primeira novela mexicana e continuar e confiar e acreditar nas novelas mexicanas? Isso partiu do nosso querido ícone Silvio Santos, que partiu e nos deixou um grande legado. Obrigada por tudo. Silvio Santos, infelizmente, partiu e vai ser uma estrela que vai ficar lá no céu e sempre vai ser lembrado como pai das novelas mexicanas e como o maior apresentador de todos os tempos. Infelizmente, ele partiu e vai ser uma estrelinha lá no céu e que Deus ilumine e esse é o recado do meu canal Anissérie. Eu tecacho não podia deixar passar de fazer, falar algumas coisas a respeito do Silvio Santos, tá? E o meu canal não existiria se não fosse o Silvio Santos. e tá aí pra vocês e é uma perda que não dá nem pra falar, tá? E obrigado aí por vocês assistirem ao nosso canal Anissérie. E vá com Deus. Silvio Santos. Obrigada a todos. Tchau. Música 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 Música